Então, assim, o contexto de enchente que podia explicar muito do que o Grêmio está passando, ele fica questionável e com relação ao que o Inter conseguiu fazer. Com relação ao jogo em si, o Grêmio foi mais do mesmo. Você montava o forte, tinha os soldados e tinha os indígenas. Os indígenas. E aí você fazia lá a sua guerra do seu jeito. E eu infernizava a vida do meu pai, né? Porque eu dizia para ele no fim de semana, Pai, tem mais soldado do que índio. Aí tinha que... Aí meu pai saia para trabalhar no dia seguinte, no centro do Rio, passava na loja, comprava soldado. Agora quero ver se vocês são raiz mesmo. Queimaram o braço do bonequinho com fósforo para mudar de posição? De posição, para mudar de posição. Não? Não. A gente queria um pouquinho mais de ação. De ação. Fósforo dava só uma queimadinha, que o plástico amolecia e você virava o... Virava o braço para algum outro lado. Sim. Às vezes virava demais, o braço caía. Agora, de novo, temos uma ironia histórica, né? Porque o brinquedo se chamava Forte Apache. Sim. Mas os apaches ficavam fora do... São os indígenas. São os indígenas. São os anos 70. São os anos 70, de uma forma geral. Vamos agora chamar o Marcelo Lages e o Diogo Olivier para participar conosco. Voltar. Campeonato Brasileiro sempre tem, né? Falamos de Libertadores no primeiro bloco, mas ontem teve complemento da 35ª rodada depois do começo da 36ª rodada. Nada mais brasileiro do que isso. O empate não deixou ninguém satisfeito. Vamos começar pelo Marcelo Lages. O Cruzeiro poderia ter se distanciado um pouquinho, né, Chará? Nessa briga aí pela Libertadores, que agora tem que servir a Campeonato Brasileiro. Oi, Barreto. Bom dia para você, para o Garamboni, a Elo, também para o Diogo. Todo mundo está acompanhando a gente. O Cruzeiro poderia ter ali fincado, né? Aberto três pontos para o Corinthians e também para o Bahia em relação ao G7, né? Que nesse momento está valendo ali como classificação para a pré-Libertadores, mas acabou somendo apenas um pontinho e vendo um Corinthians embalado, né? Nos oito últimos jogos, o Corinthians com seis vitórias, um empate e uma derrota no Brasileirão. Então o Corinthians vive um melhor momento. Mas mesmo assim o Cruzeiro está ali ainda na sétima colocação. Bom, ontem, no Mineirão, um pouco de insatisfação por parte da torcida. Primeiramente, a gente já conseguiu ver, pelo público que foi ontem ao Mineirão, um pouco mais de 21 mil pagantes. O Cruzeiro tem uma média superior a 30 mil pagantes. E viram o time empatar em 1x1 e com o Grêmio saindo na frente. Quando o Grêmio faz o primeiro gol com o Bright White, um belíssimo gol, diga-se de passagem, o Cruzeiro se lança para frente, abre alguns espaços para contra-ataque. Mas, como o Grêmio não aproveitou os contra-ataques, o Cruzeiro também consegue um empate com um belíssimo gol. Também, dessa vez com o Matheus Pereira voltando a marcar, depois de 22 partidas, o camisa 10 cruzeirense. Um empate que ficou ali um pouco amargo para a torcida, porque a torcida esperava uma recuperação do Cruzeiro depois dessa derrota ali na final da Sul-Americana. Então, esperava-se um Cruzeiro um pouco mais, digamos, aproveitando as oportunidades que teve. O Cruzeiro até criou bem, foram 19 oportunidades criadas, 19 finalizações, mas, mesmo assim, ficou no empate. E aí, eu diria, Barreto, que o Diniz agora teria que montar ali o seu próprio forte, quem sabe um forte Apache, porque foram muitas vaias e muitas críticas, gritos de time pipoqueiro ao final da partida. Pois é, como a gente estava dizendo aqui, é a temporada desse tipo de grito de satisfação. Sabe o que me chamou a atenção? Eu não sei se o Marcelo teve essa percepção também. Eu estava acompanhando o jogo, sobretudo no segundo tempo, e quando o Cruzeiro se organizava ali no campo ofensivo, dava para ver o time trocando passes e o Diniz na área técnica. A tomada da imagem, a gente conseguia ver. E eu percebia, em vários momentos, o Diniz irritado com a opção de jogada. Ou seja, ele queria que o passe fosse... Um exemplo, tá? Ele queria que o passe fosse mais longo e o passe era curto. Ele queria que o passe fosse curto e, para frente, o passe era lateral. Isso, para mim, eu acho que explica muito essa dificuldade do Diniz ter chegado agora no Cruzeiro. E, assim, não fez uma pré-temporada. Ele tem tentado colocar em prática o estilo de jogo dele. E, óbvio, é natural que, em alguns momentos... Porque é o seguinte, né? É jogo, descansa, viagem e jogo. Não tem tempo de treinamento. Nem entre os jogos. Sobretudo que o time do Cruzeiro joga campeonato brasileiro. Até pouco tempo estava jogando uma Copa Sul-Americana, onde chegou a final. Então, assim, a sensação clara é que o que os jogadores... As tomadas de decisões dentro de campo ainda não são aquelas que o Diniz entende que deveriam ser. Não sei se o Marcelo teve essa percepção também ontem. Eu acho que esse posicionamento do Diniz de questionamento do próprio time, de irritação ali na beirada do campo... Desde que ele chegou no Cruzeiro, ele apresenta esse comportamento. Mas ontem, na coletiva, ele disse que gostou do time do Cruzeiro. Que o time conseguiu criar pelas laterais, chutar de fora da área, criação pelo meio. A respeito desse calendário apertado, Aelo, é interessante você falar isso, porque não dá tempo nem de treinar. Não dá tempo nem de lamber as feridas ali, né? Para o Cruzeiro se recuperar e jogar ali um jogo contra o Grêmio para se posicionar na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. E ganhar, se consolidar ali nessa sétima colocação. E, além disso, acaba sobrecarregando os jogadores, né? Ontem, o Cruzeiro, logo antes da partida, comunicou também a ausência de dois jogadores que sofreram lesões. O Caio Jorge, que sofreu uma lesão ainda no jogo contra o Racing, teve uma lesão muscular na coxa direita e, provavelmente, que era aquele cara que já fez sete gols pela temporada do Cruzeiro, era o cara que estava jogando bem ali no ataque, provavelmente não joga mais em 2024. E o Matheus Henrique, que estava sendo muito elogiado no meio de campo do Cruzeiro, sofreu uma fratura na costela e aí também corre o risco de ficar até o fim de 2024 sem jogar. Então, o Diniz, com alguns problemas. Estava irritado na beira de campo, gostou ali, pelo menos foi o posicionamento dele na coletiva, mas tem esses problemas agora que perde dois jogadores importantes também para essa sequência de temporada. Esse restinho de temporada, né? O Cruzeiro ainda tem três jogos para fazer no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, Palmeiras e também contra o Juventude. Times que não estão nesse meio de tabela, né? Ou estão ali brigando contra o Z4 ou brigando ainda pelo título. Então, o Cruzeiro terá aí grandes dificuldades, né? Adversários com muita vontade de jogar. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho um trecho curioso da entrevista coletiva do Fernando Diniz, em que ele cita o Guardiola e o Klopp. E vamos mostrar também alguns trechos da entrevista coletiva do Renato. O Cruzeiro sofre até, Marcelo, o Cruzeiro sofre de contexto. Rapidinho, Diogo, correndo aqui. O Cruzeiro sofre de contexto. Porque o nosso amigo Marciano, se tivesse olhado a temporada passada e chegasse hoje, falasse assim, puxa, o Cruzeiro está em sétimo. Que legal, né? Por um time que veio, que passou para a segunda divisão, demorou a subir, voltou e tal. Teve seus percalços. E aí o que acontece? Crise. Mas acontece também que o Diniz já tem 12 jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele sofre no comando do Cruzeiro. Apenas duas vitórias, né? Uma vitória em Sul-Americana, que foram quatro jogos. E uma vitória em Brasileirão, que foram oito jogos. Então, essa crise também tem um pouco dessa apresentação do time em campo, né? O Cruzeiro não consegue embalar, não consegue apresentar uma sequência de vitórias. Não digo nem sequências, né? Mas assim, conseguiu o número de vitórias. O Cruzeiro tem, com o Diniz, ali na casa, dos 30% de aproveitamento, né? Então, a torcida, nesse momento, está muito insatisfeita com isso. Apesar de que o time começa a ganhar um pouco da cara do Diniz, sabe? Ontem, quando a gente pega a posse de bola do Cruzeiro e do Grêmio, o Cruzeiro teve 53% da posse de bola e o Grêmio 47%. Até é parecido, né? Mas quando a gente pega o número de passes, o Cruzeiro trocou 617 passes, enquanto o Grêmio 396. Quase 350 passes a mais do que o adversário, que teve ele uma posse de bola equilibrada. Então, assim, vai se pegando a cara do Diniz. E ele falou que leva realmente um tempo para colocar esse método dele de trabalho. Ele falou ontem também na coletiva sobre método de trabalho. E aí ele falou, Barreto, como você disse, sobre Klopp e Guardiola, né? A torcida não gostou muito dessa comparação, não. Bom, Diogo, Olivier, eu tinha preparado um gancho aqui para te chamar, mas o garamba veio e cortou a corda com o contexto do Cruzeiro. Então, bom dia. Perdão. Bom dia, bom dia para os Marcelos, bom dia, Aielo, bom dia, Garamboni, bom dia para todo mundo que não se acompanha. Qual é o gancho aí que eu me perdi? Porque está tão maluco assim aqui a província de São Pedro. Na verdade, o gancho foi perdido. Não, é que a província de São Pedro está tão maluca. É que está tão maluca, assim, a província de São Pedro, em função da entrevista do Renato, a situação do Grêmio também, que foi uma semana, uma manhã, assim, de apurações. Ali eu estava dando uma olhada no celular para ver se não tem nenhuma novidade. Mas, assim, o Garamboni falou em contexto. Bem, o Grêmio tem o contexto que poderia ser o de enchente, né? O Renato fala sempre isso, é verdade. Isso aí concordamos todos. Mas o problema do Grêmio é que tem um rival que também passou por enchente, teve o estádio mais rápido do que o Grêmio, é verdade, mas teve estádio inundado, teve CT completamente destruído, sofreu com viagens o tempo inteiro, ficou 15, 20 dias sem treinar e está numa outra situação. Então, assim, o contexto de enchente, que podia explicar muito do que o Grêmio está passando, ele fica questionável e com relação ao que o Inter conseguiu fazer. Com relação ao jogo em si, o Grêmio foi mais do mesmo. O Renato optou por uma escalação ofensiva, né? Dois ponteiros, jogou Aravena, jogou Soteudo, na frente o Breitwaite, o Cristaldo logo atrás, quer dizer, não foi um time para apenas contra-atacar, embora em muitos momentos ele tenha feito isso, mas ele colocou jogadores de características ofensivas. Agora foi um Grêmio um pouco mais do mesmo, não achei um bom jogo, inclusive, né? Um jogo, assim, com muitos espaços, dois times com dificuldade para se defender, com eficiência. O problema do Grêmio segue sendo o mesmo, o Grêmio tomou 45 gols, isso é mais gols do que o Cuiabá, o Cuiabá já está rebaixado. É muito fácil chegar à área do Marquesinho. Erros do lado esquerdo de defesa do Grêmio, ali com o Reinaldo, são recorrentes. O Grêmio não finaliza muito, o Cruzeiro finalizou bem mais do que o Grêmio. O Grêmio foi para esse jogo com o seguinte cenário. Olha, do jogo fora de casa, nessa reta final aí desesperada, com pânico, pânico com tendência motim, talvez esse fosse o jogo para conseguir fazer uma vitória, eventualmente se livrar, porque ou pegaria o Cruzeiro de ressaca campeão, ou cansado, porque vamos lembrar que o Cruzeiro jogou há pouco tempo no calor de 40 graus na Argentina, fora o estresse mental. E a gente viu o Grêmio não conseguir correr mais do que o Cruzeiro, porque o cenário que aconteceu foi o segundo, não conseguiu o Grêmio envolver esse time que estava com problemas, cansado, enfim. Então o Grêmio se repetiu, não vem fazendo bons jogos, são duas vitórias em dez partidas, o que remete sofrimento para a reta final. Agora só tem o São Paulo no domingo e com o rendimento de ontem, é difícil a gente supor que o Grêmio possa com tranquilidade vencer o jogo. É, a situação do Grêmio... É claro que tudo que a gente vai fazer daqui em diante, tem que levar em conta a situação na tabela e os jogos que faltam para cada um. Temos até um levantamento para mostrar daqui a pouquinho. A gente já está aqui, acho que muito na linha das entrevistas coletivas. Já citamos aqui a do Fernando Diniz, a gente tem o trecho separado aí do Clópe do Guardiola, que como disse o Marcelo Lages, não foi exatamente um trecho que encantou a torcida do Cruzeiro. E temos o Renato, que proporcionou um vocês da imprensa, se ele já vinha não crescendo ao longo do ano, ontem explodiu. Na sequência. Quanto à minha renovação, eu tenho duas, três respostas para te falar. Uma, a primeira, eu sou muito bom, muito bom. E vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda me jogar contra a torcida. Porque nos últimos dias, e olha que eu estou bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm... Aí vocês falam, mas tem que dar nome. Alguns de vocês, não são todos. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já quatro, cinco treinadores para o Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês vão. Vocês vão lá, falam o nome de um treinador. Estou dando exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe as minhas duas mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falado um treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falado, porque a minha confiança nele é total. Passam-se um ou dois dias, falam o nome de outro treinador. Vocês sabem que é mentira. Mas o empresário, aí fala para vocês, aí vocês... E vocês não têm responsabilidade. Não são todos. É os que falam dos treinadores. É para eles. Então, vocês querem... Eu já falei para vocês há muito tempo atrás. Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Não é para vocês essas respostas. Para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois. Entendeu? Eu vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito. E sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham dinheirinho ali por fora para querer a crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que alguns de vocês ganham um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, eu posso jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Eu falo com treinadores. Os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação. Por educação. Essa que é a verdade. Porque por mim, e já já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. O Diogo diz que está procurando novidades sobre o caso. Certamente tem algum tipo de repercussão. Eu hesito muito. Até, na verdade, na minha coluna de domingo no jornal O Globo, ele fala curiosamente do Fernando Diniz. Uso o Fernando Diniz como gancho para dizer assim. Eu não tinha visto ainda a final da sua americana. O Fernando Diniz ganhar ou perder muda o que foi a temporada dele da água para o vinho? Como às vezes a gente discute só um nome. Esse treinador serve e esse não serve. Essa obsessão que a gente tem pelo cargo de treinador no futebol brasileiro, que realmente foi longe demais. Então, eu hesito muito em dizer assim. Ah, o clube tal tem que demitir o treinador tal. Mas, eu acho que o Grêmio hoje, no mínimo, tem que discutir a permanência de um treinador que fez ameaças. Fez ameaças públicas que envolvem violência a profissionais. É um grupo de profissionais. Sempre com aquela não é você, não é você que está aqui, não é ninguém que está aqui. Eu sei quem é, mas não vou falar o nome agora. Mas, enfim. O Renato, no cargo de treinador, ele tem várias coisas na coletiva. Não estou querendo dizer que a coletiva é toda... Que eu discordo de tudo o que ele disse. Eu acho que a cobrança que ele faz à imprensa é uma cobrança... A imprensa tem que estar sempre sujeita à cobrança. E o fato de que ele disse que respeita o papel da imprensa, eu sou obrigado a concordar. Por mais que ele tenha brigado com vocês da imprensa esse ano, mas está sempre na coletiva, está sempre respondendo as perguntas, não é um... Enfim. Embora ele tenha deixado claro ontem que está no limite. Mas, o trecho em que ele diz, vou expor os nomes de vocês, porque vocês têm filho na escola também, sinceramente, eu não consegui enxergar ali o que me parecia ser uma mensagem de reciprocidade o que o Renato estava querendo passar. O que me parece é que ali ele fez ameaça. Vou dar o nome de vocês para os torcedores e vocês vão receber reprimidas públicas. Esse é um caso que o Grêmio tem que olhar e que o STJD tem que dar uma olhada também. Não sei o que o Diogo tem aí de, enfim, de repercussão. Bem, claramente o Renato cruzou uma fronteira perigosa, né? Talvez até a última fronteira dele nesse momento no Grêmio, em função disso, assim, o Renato, ele vem dinamitando pontes, né? O Renato sempre teve esse espírito, essa estratégia, enfim, não sei se ele faz isso racionalmente, mas de uma coisa meio diversionista, né? Cortina de fumaça, para não falar especialmente do campo, porque o campo está muito negativo para ele, está difícil encontrar pontos de defesa do que o Grêmio vem fazendo nos últimos jogos. E para você conseguir fazer essa cortina de fumaça, a fumaça tem que ser cada vez mais espessa. A manobra diversionista tem que ser cada vez mais agressiva, talvez, que é para conseguir mobilizar esse tipo de debate, né? E aí, talvez nessa lógica, sempre um ponto a mais na agressividade, na intolerância, o Renato tenha cruzado uma fronteira. Um bastidor aqui, logo depois dessa entrevista, ele mandou uma mensagem para o Rodrigo Oliveira, que foi o repórter da Rádio Gaúcha, que fez as perguntas que motivaram essa resposta do Renato. Eu vou até ler de novo aqui as perguntas, só para a gente ter o contexto, como disse o Garamboni, é sempre bom. As perguntas do Rodrigo Oliveira, que nem que ele quisesse, ele fazia pergunta agressiva, não é do estilo dele. Renato, na tua análise, se o Grêmio mantiver o nível de atuação que vem tendo, você acha que é possível escapar do rebaixamento com alguma tranquilidade? E, se você me permite outra, porque jornalista faz sempre isso, né? Tem que fazer uma pergunta já e mete uma segundinha ali. Ele disse, se me permite outra, na linha da avaliação sobre o seu trabalho, se você fosse a direção, presidente do Grêmio, você renovaria com o Renato para 2025 ou esperaria até o fim do campeonato? Obrigado. E é a partir dessas duas perguntas que o Renato começa, eu não sou bom, eu sou muito bom, enfim, guardiola e tal, e aí depois ele entra para essa última, que a gente acabou de ver aí, quanto à renovação, aí ele começou a falar das críticas à imprensa. Me parece que o Renato tem que publicar uma nota oficial. Ele mandou uma mensagem depois para o Rodrigo, dizendo o seguinte, olha, eu não queria incitar a torcida contra jornalistas. Quando eu falei ali de crianças, eu estava me referindo a críticas que eventualmente jogadores recebem, e isso acaba afetando familiares na escola, e que se ele, Renato, criticasse jornalistas dando nomes, isso talvez pudesse acontecer com os filhos dele, receber uma crítica na escola. Mas não quero incitar jornalistas, na próxima entrevista, quando eu for confrontado, eu vou dizer isso. Foi uma mensagem que ele mandou para o Rodrigo, logo depois, não sei se vendo a repercussão imediata que aconteceu. Mas, assim, independentemente disso, ele fala a vocês da imprensa ali, entende? Se é esse mesmo o raciocínio do Renato, eu não tenho por que duvidar, então que divulgue uma nota oficial hoje, que ele e o Grêmio conjuntamente digam que não é esse o objetivo que ele está querendo criar, enfim, que diga oficialmente, não numa mensagem. Porque ainda que o Renato fale ali no vocês da imprensa, quando ele fala vocês da imprensa, ele acaba generalizando para todo mundo. Não adianta o Renato pontuar assim, olha, não é para ninguém dessa sala aqui, que isso aconteceu na entrevista. Quando o Renato começa a falar de mentiras, que vocês divulgam mentiras, o repórter da Rádio Gaúcha, que havia feito a pergunta, que suscitou a resposta, ele tenta pegar o microfone para perguntar na entrevista, olha, onde foi que eu disse alguma mentira? E aí o Renato intervém e diz, não estou falando para você, não estou falando para ninguém aqui. Então o Renato, ele quer mandar recado para A, B ou C, e ele acaba colocando todo mundo no contexto e as pessoas acabam não sabendo disso. Então eu acho que essa responsabilidade o Renato tem que ter, de não generalizar. E em alguns casos, nesse especificamente aqui, inclusive nesses, porque tem uma motivação, assim, provista de São Pedro. Teve um repórter, um colega nosso, Diogo Rossi, da Rádio TV Bandeirantes, que ele publicou uma informação que o Breitway teria ido no presidente do Grêmio para reclamar de treinamentos ou cobrar novas formas de treinamento. Uma informação que o Diogo teve e ele publicou. E isso o Renato não gostou. O presidente do Grêmio respondeu a esse repórter com termos que nem são do presidente Alberto Guerra, filho de chocadeira, por aí. Não vou nem me avançar mais, porque eles são ruins mesmo. E daí o clima ficou muito pesado e aí é isso que o Renato estava reclamando ontem. Jornalistas que falam que a direção teria pensado em outro treinador. Essa semana foi assim. Mas mesmo no caso do Diogo Rossi, assim que eu estou citando nosso colega da Bandeirantes, ele fez uma apuração que poderia ter sido respondida de outra maneira. Olha, está errado, não é verdade. O Breitway, por exemplo, negou, disse que não tem nada disso e está tudo certo. Mas assim, o fio virou completamente. O Renato me parece, posso estar equivocado, mas me parece aquela pessoa que, com o perdão da expressão, ele está de saco cheio. Ele não está mais preocupado com o que pode acontecer porque ele não vai ficar. E aí ele está dinamitando, assim, algumas pontes. Mas o fato é que esta fronteira aí, ontem o Renato ultrapassou. E eu acho que ele tem de ter consciência do que ele fez, mesmo tentando se desculpar depois, mesmo tentando fazer essa ressalva e talvez até pedindo desculpas eventualmente. Mas assim, que ele faça isso publicamente, se tiver que fazer. Eu acho que é o mínimo para a gente não entrar numa seara muito perigosa para todos, assim. Não é só para jornalista, não. É para qualquer um. Vamos lá. Primeiro eu queria deixar bem claro aqui o que eu disse. Talvez eu tenha me alongado um pouco. O que eu escrevi na coluna de domingo é que eu não acho que jornalistas têm o papel de dizer quem deve ou não deve ser demitido, quem deve ou não deve continuar no cargo de treinador de um clube. Eu entendo quem faça isso, respeito, mas eu acho que esse foi um excesso de liberdade que nós nos atribuímos como jornalistas ao longo do tempo. Essa relação aí, como a entrevista do Renato deixou clara ontem, não é uma relação muito fácil, mas enfim. Só que nesse caso específico, eu acho que o Grêmio deve avaliar a possibilidade de demitir o Renato em função do que ele fez, uma ameaça pública numa entrevista coletiva. A resposta dele pode ser um atenuante, nesse sentido. Olha, não era o que eu queria, não foi essa a mensagem que eu quis passar, mas foi o que a gente ouviu. O que a gente ouviu ali foi, vou dar nomes e vocês estarão ameaçados junto com as suas mulheres e junto com os seus filhos nas escolas. Esse é o recado que passa querendo ou não. Se ele não quis passar, repito, acho que isso é um atenuante. Mas por outro lado, por isso que eu disse que o Renato estava querendo passar ali algum tipo de reciprocidade. Sim, nós jornalistas temos que ter responsabilidade com o que nós dizemos também, porque isso pode levar treinadores, jogadores, dirigentes a sofrerem esse tipo de intervenção. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso trabalho. Mas é muito difícil administrar esse nós tão extenso. Ainda mais hoje em dia... Quem somos nós? Quem somos nós? Somos os jornalistas da chamada imprensa tradicional. Tradicional? Somos a nova geração. Somos blogueiros, influencers, youtubers. Fazemos jornalismo com aquela tentativa de neutralidade ou fazemos o jornalismo para o público específico de uma torcida de clube? Somos jornalistas? Tem isso também, né? É jornalista ou é apenas criador de um conteúdo na internet? Eu não estou aqui fazendo críticas, tá? E nem dizendo que não deve existir. São espaços diferentes. Agora, o que eu acho é o seguinte, aí vamos lá, pelo nosso lado. Eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade por aquilo que publica e fala. Eu não estou dizendo que informação de que o jogador vai no treinador, vai no presidente dizer que a qualidade do treino não é boa. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Se ele recebeu essa informação, se a fonte dele é uma fonte confiável, ele vai lá e publica essa informação. E o desmentido também faz parte do jogo. O desmentido faz parte do jogo. E vai abalar a credibilidade de cada um. É isso. Quem acompanha a carreira de jornalista vai saber se acertou aqui, errou ali. Lá na frente a verdade vai ser dita. Lá na frente a gente vai saber a verdade. Porque o tempo vai passar e não tem jeito. Eu aprendi demais isso. Quando dava uma informação e a informação é contestada pelas partes. E aí eu dizia, vamos esperar um pouco o tempo. O tempo vai dizer se a informação que eu recebi e dei é uma informação verdadeira ou falsa. O tempo vai dizer. O que significa isso? O tempo vai passar e a gente vai saber daqui a pouco se de fato foi. Porque, ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão sempre comparecendo a vários ambientes, conversa com um, conversa com outro, vai ter algum tipo de vazamento e a gente vai saber se de fato isso é verdade ou não. Agora, só achei também que o Renato errou na mão. Porque, até então, a crítica dele era ao excesso de nomes de técnicos que aparecem para comandar o Grêmio. E ele rebater isso com ameaças de vazar nome de jornalista, jornalista entre aspas, porque sabe que essas pessoas têm filhos na escola, a torcida sabe. Eu acho que a resposta dele não é compatível com o tipo de crítica que ele sofreu, com o que ele está incomodado, que é nome de técnico aparecendo toda hora. Não, assim, Diogo, uma coisa que eu anotei, algumas sutilezas, ou ameaças e recados, como a gente queira dizer, do Renato. Por exemplo, ele fala da questão de jogar a torcida contra ele. A imprensa não joga a torcida contra ele. Quem joga a torcida contra ele é a atuação do Grêmio. A torcida do Grêmio está dividida entre os que apoiam o Renato e os que não apoiam e que respeitam a história dele, um ídolo incontestável na história do Grêmio, mas que esta temporada não foi uma boa temporada. Não foi uma boa temporada. Acontece com as melhores famílias. Então, às vezes, isso que você falou bem, que ele é bom nisso, de ir para uma coletiva e criar um fato novo para que você não fale. Olha, mais o mesmo, o time está mais vulnerável, o time será que tem força para isso, para segurar essas últimas rodadas e tal. E aí ele sai totalmente do campo para poder despejar essas coisas. E aí, para aliviar um pouquinho a barra do Renato, mas ao mesmo tempo usando o que ele mesmo falou, eu tenho conversado com os treinadores e eles estão de saco cheio. saco cheio de quê? É isso que eu não estou entendendo, porque realmente a gente tem observado... Saco cheio do ambiente das entrevistas coletivas, é o que dá a entender, não é? Pois é, Marcelo, mas aí eu estou também sendo questionando. A gente teve, para dar nomes, o Diniz, o Cudê, o Abel, tiveram coletivas recentes muito grosseiras, muito violentas, muito virulentas. Já chegando com uma postura mais bélica de, sabe, de contextualizar e de quase, não agredir, mas de verbalmente ficar muito bravo e tal. E muitas vezes, assim, sem razão. Às vezes o time tinha ganhado e aí vem uma pergunta. Assim, gente, isso é literalmente faz parte do jogo. Então, quando o Renato falar, eu estou aqui por educação? Não, você está dentro de um universo, de um ecossistema em que há obrigações contratuais, profissionais. O jogador tem que dar entrevista, o repórter tem que ser credenciado, o dirigente tem que falar às vezes e tal. Então, assim, não é uma coisa assim, o Deus dará. E quando ele fala, além da ameaça, ele usa muito bem uma retórica que, ah, eu não tenho provas, mas se eu for falar aqui que vocês estão ganhando dinheirinho e presentinho, isso você está levantando uma questão de corrupção. Entendeu? Então, isso também é muito grave. Então, assim, entendo o momento dele, entendo e tal, mas eu só acho que não adianta sentar ali dentro desse posto, que aí o Marcelo falou bem, a obsessão pelo treinador, que nós, torcedores, imprensa, mundo do futebol criou, porque hoje o treinador tem uma importância muito maior do que já teve. Isso, inclusive, se reflete nos salários dos treinadores, que é muito maior do que eles já tiveram também. Então, assim, faz tudo parte do ecossistema. Não adianta você chegar ali e sair atirando para todos os lados de uma forma, eu acho, assim, leviana. O Marcelo Laje chamou. Eu queria falar, assim, colocando aqui uma situação sobre essa fala do Renato, né, que acaba instigando ali uma certa ameaça à imprensa e como que isso acaba refletindo o nosso trabalho no dia a dia. A gente teve na final aqui da Copa do Brasil, a imprensa foi alvo da torcida, sabe? Então, quando alimenta-se esse tipo de revolta contra os profissionais da comunicação, a gente já tem claramente que a torcida, muitas vezes, vai passionalmente comprar o lado do time, o lado do torcedor e vai atracar a própria imprensa, né? A gente teve aqui a imprensa alvo de violência da torcida, né? Então, quando esse tipo de discurso é alimentado, o torcedor que está ali, muitas vezes, insatisfeito com o time, com a vida, com tudo que envolve ali a sociedade, ele vai lá e acaba descontando o profissional da imprensa que está ali fazendo o trabalho dele, né? Então, assim, é muito preocupante realmente isso. Eu só potei isso porque foi um exemplo que a gente teve muito claro aqui em Minas Gerais e que tem um cenário parecido com o Rio Grande do Sul, né? De polaridade ali entre as equipes e as torcidas. E tudo isso acaba refletindo também num trabalho que, às vezes, está sendo feito profissionalmente, né? Não está ultrapassando nem nada, né? É. O torcedor também, muitas vezes, não diferencia, né? Um jornalista do outro, um veículo do outro, um tipo de jornalismo com o outro, né? Um tipo de jornalismo esportivo, tem abordagens diferentes, né? O que eu digo aqui é o que persegue a neutralidade, muitas vezes as pessoas desconfiam dessa neutralidade, mas a gente tem lá como meta. E o que abraça uma torcida e diz vou falar para essa torcida aí, esse é meu público. Então, são transformações que a nossa profissão está sofrendo que realmente incomodam. E eu acho que passa por aí, tá? Eu acho que, na verdade, assim, eu já ouvi também de algumas pessoas, não de treinadores diretamente, mas de pessoas ligadas a treinadores, e aí, assim, assessores pessoais, assessores de clube, dizendo do incômodo, não é só de treinador não, de jogador também, de quem faz parte desse ecossistema, como o Garamba falou aqui, ecossistema do outro lado lá, o lado do jogador, o lado do treinador, incomodado com esse tipo de comportamento, porque fica uma coisa sem filtro. Por exemplo, nós jornalistas, nós temos uma estrutura na profissão, tem editor, tem chefe de reportagem, que vai cobrar a gente de uma determinada postura numa entrevista, de uma pergunta que a gente faça, violenta, agressiva ou não. A gente vai ser cobrado disso pelos nossos chefes. E quando você cria uma conta numa rede social, em que você é, você sozinho, é o repórter, é o editor, é o chefe de redação, é o dono, você fica sem filtro. Você fica sem filtro e sem alguém para te falar, olha, isso aqui está bom, então isso aqui está ruim. Então, acho que o incômodo passa muito, não estou aqui para defender jornalista não, que não é minha função, mas está muito para esse novo momento, que eu nem digo que é só do jornalismo, é um novo momento da comunicação, porque isso é arte de comunicar. Em alguns casos, comunicação feita por jornalistas, em outros casos, comunicação feita por não jornalistas. Mas é comunicação. Sim, e está tudo no mesmo pacote. Agora, talvez seja a hora de sentar um pouco para conversar também, né? O Aiello citou os jogadores, os jogadores falam muito pouco hoje. Corretou? Estão muito preservados, muito resguardados, e é o treinador que tem que botar a cara ali toda hora, na vitória, na derrota, é isso que desgasta a relação. Eles falam por uma hora seguida, enquanto o jogador toma banho, passa pela zona vista rapidinho e vai embora para a casa quando passa. O Diogo chamou. Enfim, só para... Primeiro, depois eu quero dar um bastidor aqui sobre essa questão de jornalistas, familiares, enfim. Primeiro, sim, eu acho que nós jornalistas temos que discutir qual é o filtro que se tem para um profissional ir numa entrevista coletiva e lidar com profissionais do futebol que estão lá há bastante tempo. Esse ecossistema mudou bastante. No nosso tempo, no de vocês, certamente, também, claro, você tinha um monte de filtros para chegar ali, seja na universidade, seja no trabalho com profissionais de imprensa, com chefes, como disse o Aiel, até você chegar ali. Isso está menos filtrado agora. Se chega ali naquele espaço, mais rapidamente, eu acho que a nossa profissão teria que discutir maneiras de você filtrar com responsabilidade, enfim, com justiça, quem pode chegar ali para fazer perguntas que lidem com jornalismo, que contribuam para a informação. Agora, de outra parte, como disse o Garamboni, os dois últimos estresses que a gente viu não foram de perguntas nem um pouco agressivas. A pergunta que gerou uma retaliação do Abel Ferreira num tom que não ultrapassou o limite do Renato, por exemplo, foi confronto, mas não ultrapassou, era uma pergunta... Olha, a pergunta, eu me lembro, foi a seguinte. Como o Palmeiras vai fazer para bater, para confrontar, para enfrentar essa nova realidade de safes no futebol brasileiro, o caso do Botafogo, logo depois do Palmeiras ter perdido de novo para o Botafogo, perdeu as duas vezes esse ano? Uma pergunta totalmente aceitável e compreensível, e tinha que ter mesmo. E aí o Abel começou a confrontar ali, né? Quanto tempo você trabalha aqui? Ele respondeu 15 anos, aí ele deu uma baixada na bola. Você acha que a gente não está confrontando? Mas é uma pergunta totalmente razoável para um clube associativo enfrentando safes. E foi ali que o Abel ficou brabo. A mesma coisa o Renato ontem, as perguntas foram mais educadas e impossíveis, por isso que eu as li aqui. E aí veio a bronca, entende? Então, se o Renato quer não dar mais entrevistas por pessoas que estão fora, fica maluco, porque ele está dando entrevista para aqueles que estavam ali, que ele disse que não tinha problema nenhum. Mas ele não vai dar entrevista pelos que estão de fora, enfim. Eu acho que tem um debate aí que a gente tem que ver dos dois lados. Tem o lado dos jornalistas, sim, mas os técnicos estão, assim, se irritando para perguntas que não são, pelo menos essas duas, que não são perguntas, assim, agressivas. E com relação aos jornalistas, esse é o bastidor que eu queria dar, o jornalista, como disse o Aéle, já sofre isso nesse novo ambiente. Se você dá uma informação que é delicada, o cara já sofre isso com familiares. Dois colegas nossos aqui, o Marcos Souza e o Eduardo Gabardo, quando publicaram aqueles problemas com o Soares, vocês lembram? Olha, o Soares está querendo ir embora, está querendo ir para o Inter Miami, se ameaçou se aposentar. A pauleira que eles tomaram, vocês não fazem ideia. O Marcos Souza, um colega nosso, ele teve a internet de casa cortada. Ele recebeu ameaças contra o filho dele, de tiro, foram coisas assim. E o que aconteceu depois? Tudo se confirmou, inclusive através do próprio Renato. Cada vírgula que eles disseram acabou se confirmando. Então, se a informação do Breitway não se confirmar, o nosso colega, o Diogo Rossi, enfim, ele vai responder o que aconteceu, se foi isso, se não era bem isso, enfim, vai ficar com... A credibilidade dele é que vai ser afetada no caso. Agora, a gente já sofre isso, né? A gente já sofre isso. E o Renato, no caso do Grêmio, é grave porque ele é uma estátua, entende? O Renato falando de coisas do Grêmio, quando ele incita alguém, é muito mais pesado do que qualquer outro treinador, né? Então, por isso que a gente está esperando que o Renato se pronuncie hoje à tarde, porque eu acho que ainda dá tempo do Renato tentar resolver um pouco essa revolução que ele causou aí. É, de novo, se ele disse que não quis, nos cabe acreditar. Mas mesmo sem querer, o que ele fez foi convocar... Mas tem que dizer para todo mundo, né? Marcelo. O que ele fez foi convocar a torcida do Grêmio... Não adianta dizer uma mensagem para um... Sabe? É a lógica do príncipe, né? O que o Maquiavel ensina é o príncipe, né? É repreender aqui no particular, elogiar em público. Então, assim, as correções, né? Tem que ser feitas tão publicamente quanto foram feitas as repreensões. E você falou uma coisa curiosa. Primeiro que a gente tomou muito cuidado aqui para não ficar parecendo uma discussão corporativista, né? Ah, e tal. É uma questão de análise do fute-sistema, né? É um seco sistema de análise do que está acontecendo hoje e tal e que, às vezes, acaba sendo uma coisa muito mais bélica do que prazerosa e o próprio nome já diz que o futebol é um jogo, né? E você falou aquilo. A gente, né? Às vezes erra, muitas vezes erra, mas busca sempre a neutralidade, sempre uma análise. Aí eu vou até discordar um pouquinho de ti que eu acho que um comentarista, um analista de futebol, ele eventualmente pode falar, olha, as ideias de treinador tal já não estão se adequando mais a esse elenco e tal, nesse sentido. Então, talvez o... Só acho que, às vezes, a gente toma as liberdades assim. O Grêmio deveria demitir o Renato, por exemplo. Sim, sim, sim. Assim, acho que foge um pouco da nossa alçada. O que a gente... O nosso papel aqui é dizer assim, o trabalho do Renato está funcionando, não está funcionando, tem esses elementos ou não tem, enfim. Exato. Eu não acho que a gente deva participar da decisão da demissão de alguém. Mas também é pessoal, é uma visão pessoal. E essa mídia paralela da rede social, eu divido o jornalista e o comunicador. O jornalista tem responsabilidades muito sérias, aprendidas desde cedo na faculdade. E o comunicador, que ele já atingiu um outro nível, que é mais comunicação e tal, babá. E esse cara, que é de um canal, por exemplo, de um clube X, ainda tem uma divisão, né, Marcelo? Ele pode ser pró-diretoria ou contra-diretoria. Então, ele pode ser alinhado ao atual clube ou desalinhado. E esse é o único comunicador, digamos assim, que pode vibrar no título ou na vitória. O jornalista não. Então, assim, se esse cara cobra e tal, mas o time ganha, ele pode colocar feliz da vida e tal, bandeirinha, selfie, ganhamos e tal. O jornalista, ele não usa a primeira pessoa do plural, não é ganhamos, né? O time ganhou. Então, assim, é uma nova realidade que existe em vários momentos aí. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Giuseppe Meaza cobrir um jogo Inter e Milan, havia uma divisão muito clara, né? Quando os jogadores saíam na zona mista, primeiro eles falavam para a rádio, depois TV, depois veículo impresso, depois veículos de internet, não é? É talvez uma ideia, é talvez criar também um espaço para o influencer, para o comunicador que tem outros interesses, aí não estou dizendo outros interesses, outros interesses no sentido da divulgação mesmo, ele tem um foco, que é a torcida de um clube só. E o jornalista tem um foco, é o torcedor de futebol, é o público em geral. Sim. E nessa linha da isenção jornalística, o episódio que o Diogo citou teve uma participação muito positiva do Renato. O Renato foi para a entrevista coletiva dizer, conheço esses jornalistas, são sérios, eles sabem do que estão falando e confirmam a informação e eles estavam sofrendo ameaças por ter passado uma informação verdadeira, quer dizer, o Renato estava aí nesse episódio na contramão do que aconteceu ontem. Quero agradecer a participação do Diogo Olivier, o Marcelo...